No último relatório de bauneabilidade divulgado pela FEPAM no dia 6 de janeiro, mostra a praia do loteamento pontal como imprópria para banho. E também, como no último relatório divulgado, a praia da Pinvestre, junto ao camping nos Pinheirais, encontra-se própria para banho. Porém, são somente esses dois pontos coletados. Essa área onde é coletada no loteamento pontal fica próximo à Foz do Arroio Teixeira, e é uma das praias menos frequentadas pelos turistas e pela população tapense. A coleta é realizada para análise da água e feita por um laboratório terceirizado, e não por uma equipe da FEPAM. A dúvida sobre esse relatório é por que a coleta é feita sempre no mesmo local, visto que o município tem mais de 10 praias. Ainda, segundo a própria FEPAM, considera-se próprio ou impróprio para banho as áreas que distam 100 metros do ponto de coleta. FEPAM